Pessoal, vamos falar da PEC da reforma eleitoral que passou ontem na Câmara, tá? É uma PEC nova, novinha, e olha só, tem algumas coisas bem estranhas nessa PEC. Por exemplo, voto para mulher e negro vai valer 2 agora. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por servidor público do Ancapistão, funcionário público do Ancapistão e arauto do multiverso. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, além da PEC do voto impresso, vocês lembram, essa foi muito discutida, a gente falou sobre ela, acabou não passando, coisa e tal. Tinha uma outra PEC também referente à reforma eleitoral rolando na Câmara mais ou menos ao mesmo tempo. A gente chegou a falar sobre ela aqui, ela previa algumas coisas boas, como distritão, algumas coisas ruins, como volta da coligação. No final das contas, votaram, 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 ficaram as coisas ruins, as coisas boas acabaram. Olha que coisa. E uma das coisas ruins que entrou foi justamente voto em dobro para mulher e para negro para a contagem do fundo eleitoral. Ainda assim, não deixa de ser um voto qualificado, né? Ou seja, essas pessoas agora têm um poder maior do que a média da população para eleger políticos. Não preciso explicar que foi uma pauta da esquerda, né? Foi um destaque incluso pelo PT, uma alteração inclusa pelo PT, e que recebeu votos principalmente da esquerda, mas recebeu muitos votos dos outros também, tanto que passou, né? Tanto que entrou nessa PEC. E tá aprovado isso, tá? Embora que o anúncio esteja falando que o PT quer voto para mulher e negro valha em dobro, na verdade não é quer não, já passou, já tá aprovado. Na Câmara já tá aprovado pelo menos uma votação. E aí, o que acontece nesse caso aí, né? Lembra, você não vai valer, pelo menos por enquanto, para eleição. Pelo menos por enquanto. Mas esse voto em dobro vai ser contado para a distribuição do fundo eleitoral. Então partidos que tiverem mais votos em negros e mulheres tendem a receber mais fundo eleitoral. Isso é muito legal, porque isso mostra uma verdade que é a seguinte, né? No final das contas, essa máquina toda existe para tirar dinheiro. E partido é um negócio excelente no Brasil. Virou um negócio. Você abriu um partido, virou uma empresa. Um negócio que você tem e que ganha muito dinheiro. Aliás, se você olhar essa reforma aprovada na Câmara, essa PEC aprovada na Câmara, é a PEC do partido empresário. A verdade é essa. Os caras querem ganhar dinheiro com eleição. Isso daqui já é um absurdo, porque já cria votos de classe A e classe B. Ou seja, tem votos que valem mais do que outros. O meu voto vale uma coisa, o voto de outra pessoa vale outra. Tudo bem que não vai ser para eleger, mas vai ser para fundo partidário. No final das contas, começa a ser mais interessante mesmo. É aquela velha ideia, né? Se você perguntar para o esquerdista, ele vai ver aquele quadradinho da equidade versus justiça, versus não sei o que lá, que é uma lorota completa, que a gente já explicou. Não tem como fazer aquilo ali, porque o universo, a sociedade, não é tão simples como categorias estanques. Mas, no final das contas, isso como estratégia política funciona muito bem. Por quê? Porque isso aqui, a esquerda espera cooptar mais votos desses grupos, e aí esses grupos, então, o voto deles agora vale mais, então para os partidos de esquerda isso é melhor. Isso cria um ciclo que a tendência é só piorar. Ou seja, cada vez mais os partidos de esquerda vão ter mais força com isso, vão escolher mais grupos minoritários para valer mais o voto deles, para ter mais valor nos votos deles, de forma que não seria muito estranho você imaginar que no futuro isso daí vai avançar para valer dois, mesmo o voto. Ou seja, na hora de votar, vai valer mesmo dois, se você votar num candidato negro ou mulher. Enfim, é aquele negócio. A ideia deles é, ah não, justiça é diferente de equidade, tem que tratar desiguais de forma desigual e coisa e tal. O que eles não percebem nesse negócio é que na hora de você separar as categorias, você invariavelmente comete injustiças nisso daí. Não tem como levar a sério. Ou você faz equidade, ponto final, trata todo mundo igual, ou você tem injustiça. Não tem jeito. Não existe essa ideia de que, ah não, tratando pessoas diferentes você consegue ter equidade, você consegue ter uma justiça. Isso é a ilusão que a esquerda tenta vender para as pessoas. Enfim, isso aqui já passou pela Câmara, como é uma PEC, tem que ser votado de novo na Câmara e depois tem que ser votado duas vezes no Senado. Essa é a boa notícia. Mas a gente vai chegar lá, vamos ver outras coisas também ruins que apareceram aqui. Vocês lembram, a última vez que eu falei sobre essa PEC da reforma eleitoral, eles tinham aprovado o distritão e a possibilidade de coligações. A coligação tinha acabado. Por que a coligação tinha acabado? Porque era uma coisa ruim. Seu partido coligava com outro, você votava no candidato do partido A e elegia um candidato do partido B. Um negócio totalmente horrível. Só que isso daí, o fato de ter coligação, se tiver o distritão, não tem problema, porque não faz diferença. O distritão garante justamente que você só elege o candidato em que você votou. Você não está elegendo outros candidatos também. Como é que é hoje no Brasil? Hoje no Brasil o sistema proporcional, sem ser o distritão, funciona assim. Você vota no candidato X do partido Y. O partido ganhou aquele voto. E o deputado também. E o candidato também. No final da eleição, eles contam quantos votos o partido teve. Então quem ganha as vagas na Câmara dos Deputados é o partido. O partido teve não sei quantos votos, então ele ganhou, sei lá, cinco vagas na Câmara. Proporcionalmente lá com os outros partidos. Aí na hora de escolher quais deputados que vão nessas vagas, eles vão pegar os deputados mais votados. Qual que é o problema desse sistema atual? O problema desse sistema atual é que você elege gente que você não votou nela. O pessoal que votou no Tiririca, por exemplo. O Tiririca foi um caso clássico. Ele teve um monte de votos, ele. Então o partido dele ganhou várias vagas na Câmara. Só que o Tiririca, tudo bem, ele pegou uma das vagas. Só que ele elegeu um monte de outras pessoas. Quem votou no Tiririca elegeu outras pessoas. E muitas vezes é do mesmo partido, são pessoas que pensam igual, mas muitas vezes não. Muitas vezes são pessoas que não têm nenhuma ligação. Na verdade, você está elegendo essas pessoas com o seu voto, embora esteja votando em outra pessoa. O Distritão acabava com isso. Quem você vota, elege. Quem é mais votado é eleito. Acabou. Não tem mais esse negócio de ir na rabeira de outro candidato, de você votar e eleger outra pessoa. Na minha visão, isso é um avanço enorme. É uma questão de realmente óbvia para a democracia. Para quem é eleitor, você pode reparar, nesse assunto, quem é deputado, quem é político, é contra o Distritão. Quem é eleitor é a favor. Tipicamente é isso. Você pode ver, só político é contra o Distritão. Por quê? Para ele é mais difícil. Para ele, ele tem a saída de arrumar um cara muito popular, para ter um monte de votos, ele ser eleito na rabeira daquele cara. Para o eleitor é uma merda. O eleitor está sendo enganado. Ele está votando num cara e elegendo outro. É muito pior quando você tem a coligação também. Que às vezes o seu partido coligou com outro partido, você votou no candidato do partido A, você elegeu um cara do partido B, porque a coligação, ao invés de ser os votos pelo partido, é os votos pela coligação. Então, assim, é uma coisa muito pior para o eleitor. No final das contas, se você olhar essa reforma, eles passaram tudo que era bom para os partidos, para os políticos, e cortaram fora tudo que era de interesse do eleitor. Que novidade, né? Você descobrindo que parlamentar não pensa no eleitor. O parlamentar pensa nele, pensa no bolso dele. Não que temos que privilegiar o partido. Que porra de privilegiar o partido? Desde quando o brasileiro se importa com o partido? O partido no Brasil sempre foi uma putaria desgraçada, não vale para porra nenhuma. Não tem ideologia nenhuma em partido nenhum no Brasil. O partido já não faz nenhuma diferença na eleição brasileira. É uma ilusão esse negócio de querer implantar alguma coisa na sociedade. É a sociedade que tem que mandar nos políticos. Não, é ficar aí os políticos... Não, a gente tem que... Ficar os políticos querendo mandar na sociedade. Não, nós temos que favorecer os partidos. Por quê? Porque os políticos querem. A sociedade não quer isso, não. É mais uma prova dessa besteira que é eleição, né? E aqui também... Oh, oh, oh... Querem mais 7 bilhões, meu amigo. Estão articulando para liberar 7 bilhões para os partidos em 2022. Você achou que acabou só naquele fundão eleitoral aumentado? Não, isso aqui é além do fundão, meu amigo. É além do fundão. Não passou nessa reforma, não, tá? Isso aqui eles ainda estão propondo esse tipo de coisa. Mas não passou na reforma. Então, ou seja, no final a reforma passou tudo de ruim. Aí tinha uma outra proposta também que o Novo chegou a fazer, que acabava com o segundo turno, com o voto preferencial. Não é uma coisa ruim, não, tá? Isso aqui tem lógica. Você votaria nos candidatos que você quer em ordem de preferência. Então, por exemplo, para a presidência, você votaria no quem você acha que é o melhor candidato, quem você acha que é o segundo melhor, o terceiro melhor, o quarto melhor, o quinto melhor. E aí, com isso, você não precisa fazer segundo turno, porque tirando, se o primeiro não resolver, se na primeira votação alguém não tiver a maioria, você descarta o último candidato e soma de novo, até que você vai chegar a um valor que alguém vai ter mais de 50%. Então, não seria mais necessário o segundo turno. Seria uma coisa positiva também descartar. Via de regra, o que eles fizeram foi isso. O que era bom para o eleitor, o que era interessante para o eleitor, foi descartado. O que era bom para políticos, para partidos, foi mantido. Que coisa, né? Quem diria? Bom, a única coisa boa disso daí é que o Senado demonstra resistência à PEC. Então, isso é uma PEC, votou a primeira vez na Câmara, vai ter que votar uma segunda vez na Câmara, e depois tem que votar duas vezes no Senado e ter três quintos dos votos. Então, é difícil de passar no Senado, parece que não há muito interesse de passar isso no Senado. É bastante comum isso, tá? Tanto que o pessoal até fala que tem uma PEC do Voto Impresso que também está parada no Senado. Essas reformas eleitorais costumam parar lá no Senado. Tomara que seja isso, porque essa reforma aí é uma porcaria completa. Só ajuda político. Não ajuda nenhuma pessoa, né? A visão libertária disso é interessante, porque, na verdade, o justpositivismo acaba seguindo o justnaturalismo, né? Como a gente fala, justnaturalismo significa que as leis surgem naturalmente na sociedade. Todo mundo sabe que matar é errado. Matar uma pessoa é errado. Todo mundo sabe disso. Então, o que acontece? Se você pegar na legislação do mundo todo, de todos os países, todos os políticos, todo mundo que sentou lá pra escrever lei, botou lá que matar é errado. Por quê? Porque seguiram o justnaturalismo. Então, as partes da legislação justpositivista, que são mais ligadas a coisas justnaturais, elas são comuns às legislações do mundo todo. Então, em todas as legislações, você tem vários tipos de leis, vários tipos de estruturas jurídicas, mas em todos eles, matar alguém é considerado errado. Tudo lá tem lá. Tipicamente, o código penal é muito comum em todos os vários locais do mundo. Contratos é muito comum. A teoria dos contratos é a mesma no mundo todo. Por quê? Porque são coisas justnaturais, são coisas que surgem naturalmente com a sociedade. Todas as sociedades, de uma forma ou de outra, acabam chegando à mesma conclusão sobre o que é certo e o que é errado. Mas aí você tem o contrário. Você tem partes da legislação justpositivada que são totalmente diferentes de um país pra outro. E o que isso indica? Isso indica que isso é invenção de pessoas. Justpositivista é tão burro que eles deixam a marca da patada de jegue deles, de burro, de idiota que eles são na legislação. Veja, acertar, todo mundo acerta no mesmo lugar. O alvo é um só. Então, código penal, leis de crimes e coisa e tal, propriedade, roubo, vida, liberdade, é muito comum, tem no mundo todo. Contratos também tem no mundo todo a mesma coisa. O alvo é um só. Na hora que o nego faz merda, que o nego erra, eles erram cada um por um lado. E o que são as coisas mais diferentes entre legislações do mundo todo? Duas coisas. Imposto e eleição, meu amigo. Pega código tributário. É um mais diferente do que o outro. Por quê? Porque é político fazendo merda. Político fazendo merda. Cada um faz a merda do seu jeito. Erra pra cada lado. Eleição é a mesma coisa. É político fazendo merda. É político querendo roubar a sociedade. Querendo se impor à população. Então, isso aqui, meu amigo, não tem nada de mais. É exatamente o que eles querem. Assim, é só mais do mesmo. É só o Estado mostrando a sua cara. Eu espero que não passe no Senado, sinceramente. Mas se passar também, meu amigo, faz zero diferença. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.